Você também é uma pessoa preguiçosa? Então esse vídeo é pra você! Ei, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como pegar 100 itens grátis para a preguiçosa teen Roblox! Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine! Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa! A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries! E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir! O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá que vai varir o Yossine! O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo! O jogo é o Happy Rain Play 2! O mapa é esse daqui, pessoal! O primeiro que aparecer! É só você tá clicando pra tá entrando! Agora é só você esperar alguns segundos que já vai aparecer o emblema! Nem precisa esperar o mapa carregar que você já tá ganhando o item! Sério, pessoal! Não vai ter item mais fácil que esse! E esse daqui é, pessoal, o item que você ganha! É um livro bem daorinha pra você pôr na cabeça! O mapa, pessoal, se chama LF Up! Esse daqui é o mapa! Pessoal, assim que você entrar no mapa, a primeira coisa que a gente vai tá vendo é essa partezinha aqui clicando na opção dos tickets! Você consegue tá pegando aqui alguns itens dentro do mapa! E pra tá pegando ele, você precisa de tickets! E pra você conseguir os tickets, pessoal, você consegue ver aqui na parte do Free Event, você pode tá aceitando, olha, Bronze Object for Ken's Tickets! Então, pessoal, pra gente conseguir tickets, a gente vai ter todo dia, ó, Free Rewards e um evento! Sempre tá tendo evento nesse mapa! E pra gente tá ganhando tickets hoje, a gente vai ganhar 500 tickets, a gente precisa tá pintando aqui o nosso Tycoon todo de marronzinho, tá? Então, olha, você vai ganhar esse browser, que seria ali o negocinho pra tá pintando, e basicamente você tem que fazer o Tycoon! E aí, conforme você vai aumentando aqui a sua loja, você vai ter que começar a pintar ela de marrom! Então, por exemplo, eu vou vir aqui na minha loja, pinto ela de marrom e vai aumentando, tá vendo? Pintando 10 vezes, aí eu venho aqui e pinto de novo, e você fazendo isso até chegar no número 500! Essa tarefa de hoje, pessoal, não é todo dia que vai ser a mesma tarefa! Cada dia vai ser uma tarefinha diferente, e aí você vai completar a tarefinha pra ganhar tickets! E assim, é um jeito rapidinho pra você tá conseguindo ali os seus tickets, pra tá resgatando algum item! E outro, pessoal, que você também tem um spin, tá bom? É só você tá acessando o grupo, colocando lá e dando um likezinho, que você consegue um spin! E você pode ganhar até 15x Gatx tickets, tá bom? E isso é bem bacana também, porque acelera bastante o seu processo! Ele é aquele Tycoon básico, então é só você ficar aqui, olha, pegando seu dinheiro e vamos aumentando aqui a nossa loja, tá? Ela deu uma atualizada, então ela tá bem mais bonita agora, e tá muito mais divertida do que era a outra! E você vai fazendo aí a sua tarefinha, ele já fica até com essa setinha ali pra onde você tem que ir pra ir mais rápido! E também tem os pets, tá, pessoal? Que eu recomendo que vocês comprem depois com o dinheirinho, tá? Você usa o dinheirinho aqui do próprio jogo, pra tá comprando pets que acelera bastante também o seu processo! O mapa se chama Mansão das Maravilhas, pessoal! Esse daqui é o mapa que a gente vai tá entrando! Já dentro do mapa, galera, tudo que a gente vai ter que fazer é vir nessa partezinha aqui, onde tem esse círculo! Você vai colocar em obter swung, vai aparecer essa opção e você vai ter que colocar em resgatar códigos! Eu vou tá colocando aqui algum dos códigos que você pode tá usando, eu separei alguns códigos pra vocês estarem colocando! O primeiro se chama ThingsGoBoom, do jeitinho que eu escrevi aqui! Depois que você colocar o código, é só você tá dando um enterzinho pra tá resgatando! Só esperar alguns segundos até aparecer o bandejo bem aqui que você já resgatou o item! É só você vir aqui e pesquisar, pessoal, pelo código Glimmer, do jeitinho que eu escrevi aqui, tá dando ok e pronto, item resgatado! O próximo, pessoal, se chama BoardWalk, do jeitinho que eu escrevi aqui, ó, BoardWalk, tá bom? Vai copiando aí os códigos ou pausa o vídeo pra vocês pegarem! E agora é só dar um enter e pronto, já resgatamos mais um! Temos mais dois códigos, um que é esse daqui, fxaartist, tá? Escreve assim, fxartist, e é só tá dando um enterzinho e pronto, já também conseguimos pegar esse código! E por fim, temos aqui o Practical Wizard, tá? Do jeitinho que tá escrito aqui, só tá dando um enterzinho e pronto! Resgatamos todos os itens grátis do mapa! E agora a gente já consegue vir na parte dos acessórios pra conferir! Temos esse daqui, pessoal, que é um bichinho de cabeça super fofo, tá? Vou ter que tirar aqui o item pra gente tá conseguindo ver melhor! Olha só que bonitinho, esse cabelo fica melhor com ele, eu acho lindo esse acessório! Temos também alguns itens de ombro, que seria esse daqui, que ficam bem da hora! Temos também os itens de costas, tá? Tudo desse mapa, tá, pessoal? Que é essa mochilinha, ficou bem legal também! E também temos até mesmo o item de cintura, que são um total de dois! Esse daqui, que ele é vermelho com laranja, e esse roxo aqui, bem assustador, não é mesmo? E falando em cabelo, vamos para o próximo item, que é de cabelo! Que é o Sunseelic Hair Care Lab Tycoon, pessoal! O mapa é esse primeiro daqui, tá? Tem a versão fake, que tá com zero, mas sempre tem gente dentro do mapa oficial, esse daqui! Entrando aqui no mapa, pessoal, tudo que você vai fazer é vir em direção aonde tá essa setinha que está com o seu nome, tá? Então vamos estar entrando dentro desse negócio aqui, que vai estar te levando pra essa parte, Onde você tem que fazer basicamente ali um Tycoon, tá? Pra estar ganhando o item! Você vai vir aqui, comprar esse negocinho aqui, vamos estar comprando o Pathway também, E agora a gente pode descer aqui, pegar essa parte, que vai liberar essa menininha, tá bom? E aqui já aparece um emblema! Vamos estar pegando mais um dinheirinho pra continuar fazendo aqui o nosso Tycoon, tá bom? Juntando mais dinheiro pra gente ganhar o item, a gente só precisa clicar aqui e esperar alguns segundinhos E colocar ela do Training Level 1 pro Training Level 2 aqui Prontinho, pessoal! Agora sim a gente ganhou o nosso item! E esse daqui foi o item que a gente pegou dentro do mapa! Olha só que item lindo! Mas vamos voltar lá pro mapa! E pessoal, tudo que a gente precisa fazer pra estar pegando também o cabelo, é finalizar esse Tycoon! Basicamente você vai seguir até chegar no final, você vai fazer aqui mais um salão bem desse lado e um outro salão daquele lado Assim que você finalizar a lojinha que vai ser bem nesse canto, você vai conseguir estar pegando o bandage, vai aparecer um bandage bem aqui Então pessoal, vou estar acelerando o vídeo pra que a gente consiga estar chegando no final na hora que for aparecer esse bandage E enquanto eu estou fazendo aqui o meu Tycoon, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloque a palavra GATO aí nos comentários Que eu vou estar dando um likezinho e todo mundo que comentar essa palavra Quero ver se você assiste o vídeo completinho aqui do canal E pessoal, uma dica pra gente conseguir acelerar bastante o nosso processo É tá vindo sempre dar upgrade aqui nessas moças, tá vendo? Que ela tá no level 2 Sempre que você tiver dinheirinho, você vem e dá um upgrade aqui nela Porque ela vai aumentar a quantidade de moedinhas que você ganha por segundo Tá vendo que agora aumentou isso aqui pra 3? Então a gente vai ganhar 3 vezes mais rápido Então pessoal, agora a gente precisa liberar essa parte Na verdade eu já fiz toda aquela parte ali do salão E agora a gente precisa só fazer essa parte Acabando essa partezinha aqui a gente já vai ganhar o bandage Então bora lá finalizar rapidinho aqui Boa pessoal, agora já tô chegando no finalzinho Só falta fazer essa partezinha aqui que a gente já finaliza Olha lá, já finalizamos pessoal E agora a gente já pode finalizar essa parte E já ganhamos o nosso cabelo Então bora lá conferir como ele fica E aqui está pessoal, o cabelo que a gente ganhou no mapa Ele até que é muito fofinho, ainda mais de graça Olha só os glitters que fofo E pra completar também ganhamos essa lindazinha Olha só que gracinha que fica E agora pessoal, se a gente vir aqui na parte do mercado E a gente clicar nesses 3 tracinhos aqui A gente vai colocar aqui na parte do criador como Roblox E depois a faixa de preço em 0 e 0 Depois vamos descer mais um pouco e colocar do menor ao maior preço E depois vir aqui embaixo em aplicar Agora pessoal, todos os itens que estão disponíveis no Roblox vão ficar bem aqui Olhem só quantos itens bem bacanas E esses daqui são todos os itens que você pode pegar Sério, todos esses daqui estão grátis pessoal Mas o que é o mais top que está todo mundo querendo É estar bem aqui Se chama Spring Flower Crown Olhem só que bonitinho Você clica nela, depois clica nesse botão de grátis Depois em obter Prontinho pessoal, olhem só que gracinha é esse item Deve ter mais de 100 acessórios só aqui pra você estar coletando Vai demorar um tempinho pra você pegar todos eles grátis Mas vale muito a pena Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau